Cansado de perder horas e horas preparando as refeições, cortando, descascando e picando legumes e frutas? Gostaria de trocar aparelhos grandes, difíceis de lavar e guardar por um só produto, mais prático, economizando espaço? Gostaria de encontrar uma nova maneira de preparar saladas, pratos quentes e sobremesas em menos tempo, com menos dinheiro e ocupando menos espaço? Pois esta solução já está aqui. Apresentamos o Super Dicer, o mais versátil e revolucionário processador de alimentos que vai transformar sua cozinha. O Super Dicer é fabricado com a mais moderna tecnologia. Não corte apenas uma fatia de batata, corte uma batata inteira em apenas um segundo. Com o Super Dicer, você corta batatas não em apenas um tipo, mas em 11 tipos diferentes. Por que chorar cortando cebolas se o Super Dicer corta cebolas inteiras em apenas um segundo? Corte tomates com a velocidade e precisão de um chefe profissional. Faça um pote de saladas e frutas em apenas um minuto. O recipiente de armazenamento transparente permite que você veja o que há dentro e com a tampa seladora, você pode armazenar no próprio recipiente. Após usar, apenas enxague e coloque na máquina de lavar. Guarde todo o conjunto de maneira simples e rápida. Super Dicer é muito fácil de usar. Você receberá um mecanismo de corte que se ajusta perfeitamente ao recipiente transparente de armazenamento e que conta com um botão autolimpante para retirar os resíduos de maneira fácil e rápida. Cada lâmina de corte do Super Dicer é feita com um aço inoxidável polido que nunca perde o corte. Inclui um conjunto de lâminas para cortar em cubos perfeitos, pequenos e médios com muita facilidade. Outro conjunto para cortar em cubos grandes e em forma de palitos. Uma lâmina especial circular para cortar em 4 ou 8 partes iguais, perfeito para ovos, batatas, maçãs, tomate e muito mais. Além do adaptador para uso na lâmina circular e o protetor de lâminas para máxima segurança. E o descascador de lâmina dupla que descasca perfeitamente legumes e frutas nos dois sentidos do movimento. Use a tampa seladora no próprio recipiente transparente para armazenar e manter os alimentos frescos. E não é tudo! O Super Dicer inclui um sensacional conjunto para fatiar. Apenas encaixe a lâmina especial triangular no Super Dicer e tenha fatias de frutas e legumes perfeitos e rapidamente. Use o protetor para as mãos, que prende as frutas e legumes e permite fatiar de forma segura. Após usar, coloque o protetor na lâmina para guardar de maneira segura. Não é genial? Além disso, você receberá também um ralador especial, ideal para ralar cenouras, queijos, chocolates e muito mais. Inclui ainda a tampa de proteção para o ralador, para que você guarde de maneira segura. Compre agora seu Super Dicer com todos os acessórios e transforme seu jeito de cozinhar. Compre agora seu Super Dicer com todos os acessórios e transforme seu jeito de cozinhar.